Sam I Am E então vamos continuar as nossas aventuras Pra quem não sabe, essa fogueira aí Ela impede a nossa casa de Cair, decadência né Decay Então guardei ele aqui dentro E já fiz essa mesa aqui Galera pra fazer as armas melhores Eu percebi que eu fiz O machado novo galera e saiu Lendário Então Eu acho que se eu fizer Agora tipo O machado Aqui de De osso, deve sair lendário Também, não sei como que é De nível Mas eu tô precisando de ferramentas novas que tá quebrando muito rápido Na verdade esse lendário Não tá quebrando tão rápido igual o antigo Então percebi Que com o tempo a gente vai subindo de nível E vai subindo o nível das nossas armas Parece que essa aqui é o normal mesmo Fazer também picareta aqui E talvez A foice também Foice e E faca A única coisa que me incomoda é isso aí galera Que tem que ficar Parado aqui E lança A fabricação E fica parado Eu sei que tem como pegar Os lacaios Mas ainda não cheguei nesse nível Ah, vocês tão vendo Já saiu verde aqui Que que é isso cara Excelente Comum Excelente Será que quanto mais fabrica Melhor fica Ou é Aleatório Não é Ah, já tá ficando melhor Por que que o machado saiu Vou tentar outro machado Se sair esse aqui verde também Eu vou tentar machado também De novo galera Só pra ver o que que dá Cinco segundos é muito tempo É, eu vou fazer o machado de novo Só pra ver Se melhora também Será que na segunda, terceira, quarta vez Vai fazer cada vez melhor? Essa é a pergunta Mas Né Vou ver o que que vai faltar agora Pra fazer Tem muita coisa ainda faltando Tá vendo Tá vendo galera Vamos ver quanto tempo ele dura Na hora Na hora de cortar E Vou botar as coisas Só as espadas Não sei como que vou fazer Pra ter espadas novas Já foi isso aqui Vamos lá Vamos lá fora ver Esse machado É bom Tem que fazer um airlock Ali Esse machado dura muito ou não? Nossa Que escuridão Aí Dura mais Mais rápido Ó Nossa senhora É muito mais rápido Deixa eu pegar uma árvore grandona Só pra ver o tempo que dura E Ele pega muito mais coisas Interessante Interessantíssimo Galera Aí tem que ver A foice agora Aí uma vez só Também Melhor Ele pega muitas coisas a mais também Nossa Que avanço Ah eu vi que tinha como fazer de metal Essas coisas aí galera Então Vai ter bastante coisa Vou ter que fazer airlock Manos Fazer airlock aqui Pra Caso aconteça alguma cagada aí Cara não vai invadir minha base Minha base eu acho que é a mais avançada Que eu vi até hoje galera Que tem mais coisas Attach Um Dois Quem sobe airlock Tipo Uma porta de segurança Tá galera Vamos o airlock A gente usa muito no wrist Tá Beleza Pronto Agora temos certeza que Ninguém vai correr atrás de mim E roubar as coisas Agora quero saber onde que a gente faz As armas mais avançadas Ah desbloqueei aqui Mineração e corta árvore Talvez isso aqui também me ajudou É premium potion Medium lá Lá no termamento No termamento Esse aqui da madeira Nossa era de bronze Filha Aventaria avançada Ah Carne seca aqui Fih Esse aqui pra plantar Né Interessante Começar a fazer plantação Né Quero lembrar Onde que eu acho as armas Isso sim Ah e essa aqui é roupa de curo Maravilha Aí vai ter que fazer Essa armor forging Nossa Nossa galera Eita É plank Vai precisar de muito plank Fih É Vamos fazer plank Ó Dá pra colocar o machado Deixa eu ver Dá pra colocar esse machado aqui Será Não Tem que ser o machado De Calma aí Se eu pegar o machado Que sobrou aqui E botar ali Será que vai Me ajuda aí Fih Não vai Eu vou ter que fazer manual Mesmo Ah Vamos lá Paciência Como sempre Terminei Terminei Fiz muitas Mas agora tá indo mais rápido Até galera O que a gente queria fazer Eu esqueço O que a gente queira fazer Ahn Craftsman já foi Craftsman Isso aqui que eu tô usando Tem que fazer da roupa Agora Tamingo já temos Esse aqui pra galinha Pra dar uma galinha Carpenters Carpenters já temos Loom Já temos Essa aqui é a roupa Ó Ceramic mold Nossa senhora Tem que fazer cerâmica Galera Qual que eu não sei Ó O grinder Vamos fazer o grinder agora Um por um galera Um por um Sei que vocês estão esperando Eu tentar domar os bagulhos lá Podemos tentar Posso tentar ir lá na Lá na praia Galera Mas se tiver o doidão Lá de novo Tá Cadê Ali Vou lá pra praia Ver se eu consigo domar os 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 dois que tem lá Sempre Cara Olha que jogo bonito Galera Lembra muito Arca Ascended Mas E mais Otimizado Cara Podia ser assim Né Arca Será que Arca é mais bonito Do que isso Não sei galera Ó Não tem os passos No chão Que tem no Arca Tomara que o cara Não tenha matado eles De novo Porque eu sei Que aquele cara Doidão Que eu salvei No último episódio Se você não Ver o último episódio Aquele cara Tá rodeando Ó Vamo lá galera Vem um por um Vem um por um Nossa Tô mais forte Hein cara Vamo aí Não era bem assim Que eu tava esperando Não Tô bem mais forte Que o normal Galera Vamo provocar Um por um Galera Vem um por um Dá pra domar agora Daí dá pra domar agora Daí dá pra domar Eu dei mais um golpe Neles que morre Vou ter que matar Ah vou ter que matar Não sei como que doma Velho Então Que cara Deixa ele tá Deixa ele tá sangrando Já galera Vou guardar a arma Vou ver se eu consigo domar ele Nossa Nossa Que que é isso Que que é isso Não é que conhece Fih Não dá né Só não Só não quero matar Velho 10% Cara Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Que isso Vídeo Maluco Cara profissional Como que doma ele Véi Ei galera Peguei filho Peraí Vou ter que jogar fora Algumas coisas aqui Boa galera Peguei Domei Agora tem que levar A erisca pra Pra fogueira Galera Rapaz Eu domei O cara Aqui galera Tinha que ter Screenshot Vambora Vambora Pra base Foi na porrada Base da porrada Aí tá dizendo Press and hold E Ah Vou deixar ele em casa Galera Aí vou dar comida Pra ele Dar água Pra Conseguir acordar ele Enquanto ele tiver Desmaiado Imagina se eu botar ele em casa Ele cara acorda Seria Seria Brincadeira Galera Ah Nossa Esse jogo é muito maneiro Galera Muito maneiro Mesmo Não é brincadeira Não Caraca Ele pegou o melhor Do Conan Do Jogo de sobrevivência Vou deixar ele aqui Vá Comida Água Será que eu tô alimentando ele Ah Ele só vai tomar água Mesmo Galera Ah Acho que tem que fazer Ah Comida líquida Galera Deixa eu ver Vou botar ele aqui fora Pra Se ele acorda Não acontecer treta Aqui na minha base Galera Tem que fazer comida líquida Pra ele Como que eu vou fazer comida líquida Agora pra ele Mano Tá desmaiado ainda Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Food 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 Ai meu Deus Tô perdido Galera É Medium Carpenter Premium Food Processing Food Processing Precisa de Brunchstone Ceramic Molde Ceramic Molde Ceramic Molde Ceramic Molde Ceramic Molde Se faz onde Argila 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 Ceramic Molde Meu Deus Onde que se faz Mas onde que se faz Ceramic Que aí velho Potting Potting Table Nossa Potting Table Precisa de Argila Nossa Precisa de Mais argila Pedra Tá Vou ter que correr Lá buscar Argila Galera Serião Correr 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 Como que faz Saco de Água Water Water Bottle Precisa de Fibra E corda Fibra Fibra Acho que Tenho aqui Nossa Tem que correr E Beside Tá Beleza Tô fazendo Já vou pra lá Buscar Argila É Vambora Buscar Argila Galera Correr Pra Pra lá Antes de ele Acordar Porque tem que fazer Sopinha pra ele Corre Corre Cheguei na base Do cara Que eu tô destruindo Galera Enchei as águas Agora é só pegar Argila Com a nossa Nova Picareta Vai pegar Muito mais Né Tá mais rápido É o dono Da casa Será Tinha que era O dono Da casa Galera Ó Porque eu vou Precisar de Argila Também Pra fazer Uns bagulhos Lá Galera Segura Boa Agora eu corri pra casa Galera Como que tá a situation Aqui Tá indo de base A casa do maluco Galera Ó Talvez Isso aqui Me der Me der Alguma coisa Diferente Galera Não me deu Nossa Estamina Aí Quando Bora 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 Base Bora Base Bora Naruto De volta Pra base Deixa eu ver se o cara tá dormindo ainda Ó Tá dormindo ainda Tacu E cookie É uma coisa Que que era Estouve Ceramic Qual é Qual Não lembro dos nomes Galera Muito difícil Muito difícil Ceramic É Potting table Potting table Boa Ainda Ainda tem Uma argila Aqui Gostei das Águas Também Então Não tem Problema Tem Uma argila Aqui Ainda Não Tenho Vou deixar Comigo Já sei que Vou ter Que usar Certeza Aqui Vou deixar As carnes Essas Coisas Ainda Tem Que fazer A roupa E Essas Coisas Muita Coisa Ainda Pra Fazer Bora Bora Filho Nossa Dez Segundos Ainda Que Nervoso Galera Ei O Material Tá Quebrado Aqui Maraca Tá 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 Aqui Já Tá Ceramic Moldo Precisa De Argila Bom Que Peguei Bastante Galera Um Dois Quatro Um Copo Jarra De Água Ah Olha Tem que fazer Mais desse Aqui Pra Fazer O Bowl Aqui Vou Ter que Fazer Bowl Galera Não Tem jeito Não Fazer Bowl Também Vai Que Precisa Copo Copo Não Pra Bebida Fazer Dois Desse Aqui Manos Perfeito Agora Co King Stove Preciso De Branch Stone Caramba Peguei Oh Meu Deus Que Que Precisa Mais Poquim Stove Poquim Stove Precisa De Stone E Branch Tá Eu Achei Que Tinha Pego Stone Galera Juro Parei Pra Pegar Umas Pedras Por Aí Aparentemente Precisa De Muita Não Vai Não Vai Não Vai Sai Tá Rápido Esse Pegou O P Espera Estamina Tá Bom Tá Cook Pedro Já Tem Agora Só os Galhos Galera Galhos Pegando as Árvores Pegou Não Pegou Bora Bora Que A gente Tá Correndo Contra O Tempo Cara Se o Cara Acorda Vai Dar Um Podia Ter Feito Uma Prisão Pra Ele Né Galera Ficou Quim Stove Meu Deus Que 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 É Filho Log Finalmente Cara Meu Deus Do Céu 50 Segundos Ainda Um Minuto Como é que tá As coisas Tá dormindo Aí Tá dormindo Tá dormindo Que Calma Aí 75 De Mil Oh Dá Tempo O Suficiente Pra Para De Escrever No Chat Aí Filho Vamo Lá Cara Vamo Lá 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 Bora 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 Um Segundo Parece Um Ano Tá Tem Que Fazer Sopa Cara Blood Status Removal Tá Água Já Passa Pra Cá Acho Que Vai Precisa De Prato Perfeito Esse Aqui Vai Precisa Não Tá Sopa Mushroom Soup Precisa De Cogumelo Carne Busca Carne Busca Carne 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 Onde Que Deixei Aqui Sopa De Carne Galera Vai Precisa De Madeira Pra Cozinhar Cadê A Madeira De Madeira Feira Tá Tá Ligada Bota Carne Aqui Vai Aparecer Será que Vai Funcionar Tomara Que Funcione Mano Senão Eu não sei O que Fazer Galera Sopa De Cogumelo Talvez Vou Vou Ter Correr Fazer Sopa De Cogumelo Pra Ele Eu Sei Onde Acha Cogumelo Eu Acho Que Sei Não Não Deixa Ele Filho Deixa Ele Filho Não Cara Dropa Ele Dropa Ele Meu Deus Dropa Ele Cara Para De Escrever No Chat Seus Porcaria Oh Oh Tem que Fazer Mais Um Prato Pra Ele Comeu Ele Comeu Sopa De Carne Ele Comeu Então Faz Duas Aí Maravilhoso Esse jogo Galera Maravilhoso Não Vão Me Dizer Que O Jogo Não É Complexo E Bem Completo Tá Não Vem Nem Vem Nem Vem Ele Toma O Prato Devolve O Prato Vocês Viram Não Precisa Ficar Fazendo Milhão De Prato E Olha Que Esqueci De Pegar Os Diamantes Lá Do Meu Deus De Tem Como Tirar Esse Chate Não Tá Com Tá Com Fome Ainda Fim Caraca Comilão Do Caramba Vou Fazer Mais Pratos Galera Pra Fazer Mais Pratos Precisa Desse Negócio Aqui Cadê A argela Precisa De Água Também Né Como que a Água Não Acaba Rápido Sabe Galera Vocês Acreditam Que acabou A argila Acabou A argila Não Deu Pra Finalizar Três Pratos Pra Aérea Acho Que Tá Bom Né Então Vou Ter Que Sair Buscar Cogumelo Buscar Mais Argila Certo Eu Não sei Onde Que Pega Mas Nossa Só Fazer Sopa De Cogumelo O que Que Você Blood Stoss Removal Ah Olha Filha, é o remédio de cura Esse aí, galera Ó, maneiro Ó, tem muita coisa, hein Ó, a comida Das galinhas Nossa, é muita coisa, filha Ah, te lascar Esse jogo, filha Não vai dar pra fazer tudo, eu acho que até dia 26, mano Para de escrever no chat Nadei no moco Ué, não peguei o prato? Cadê o prato? Meu Deus O cara tá chorando porque perdeu o inventário Eu perdi a casa inteira, filho 100% O que ele falou? Ah, ele vai acordar com 500 Ó, ele tá recuperando a vida Pelo menos, né Tá com 137, galera Ó, vou buscar mais argila Enquanto ele tá acordando Que no momento ele tá de boa Ah, os caras chororou No chat, mano Por isso que eu dei o chat, mano Ô, pelo amor de Deus, cara Tá, tem esse lugar aqui Que eu vou marcar Aqui também tinha argila Onde? Que era? Ali Go Ó, os caras constroem um monte de casa Do lado da argila, hein, galera Tá vendo aí, ó Os caras espertinhos aqui Acho que esse cara aqui Eu invadi a casa dele Aquela hora, né Deixa eu falar com ele Explica pra ele uma coisa Ei Ei You inside Ei Ei Não tá ouvindo, não? Não Ó, tu que sabe, cara E eu ensino pra ele Que as galera Conseguem subir Mas parece que tá Tonto isso, cara Deixa eu farmar Igual eu faço Às vezes E vou embora Fazer outra coisa Assistir vídeo No YouTube Esse lagu é muito grande, hein Tem bastante argila aqui, né Vamos ver se ele fala comigo de novo Você precisa Deixar sua casa Olha Vou mostrar pra ele A técnica, galera Falou aí, rapaz Avisei que ele tem que fechar a casa dele, galera Dá pra reparar essa tocha ou não? Bora Tem que reparar minhas espadas também Vamos ver se o moleque já cresceu Já acordou E viram? Ladrão fingindo que não sabe de nada, né? Opa, essa planta aqui, ó Pra fazer remédio Só pra... Remédio? Não sou Fogumelo eu não achei, galera Fogumelo eu acho que tem que voltar lá Onde eu começo, sabe? Vou procurar menos aqui Esse aqui deve dar bastante cura, velho Seria bom, acho que no modo combate, cara Quando o instinto entra em combate Será que o cara acordou, galera? Vamos ver E aí, cara? Vai demorar mais um pouquinho Vai tá com fominha, hein? Vou trazer pra tu mais um prato Fazer mais um prato pra ele, galera Esse comilão do caramba Eu trouxe bastante carne também Vamos lá, filho Ué, tem suco de... Guavá De abacaxi De banana De frutas Caraca Tem de tudo, filho, aqui Você respeita Bom, tô falando pra vocês Esse jogo é insano, galera Cadê aquele negócio de... Tem que achar sal, né? Sei nem onde que ia achar sal aí Bom, a argila eu trouxe bastante Acho que eu não vou gastar mais em prato, não, galera Talvez fazer o copinho pra ver como que... Como que é o... Fazer mais um prato e um copinho Pra ver como que é o suco Quero fazer o suco Talvez dá pra ele o suco Ele vai gostar mais Não sei Tô chutando Bora mandar a argila toda pra cá Ah, ele fez dois copos Interessante Então pra mim é pro cara Suco de fruta? Ah, mas eu comi todas as frutas Burrito Então não vai dar pra fazer suco não, né? Galera, agora que me toque Que as frutas Difícil de achar, hein? Fui lá comendo as frutas Sendo que... Não é nada fácil, não Deixa eu ver se ele vai dar Peguei bem poucas frutas aqui Suco Suco Vai, faz suco Aí eu vou dar pro meu amigo lá Depois eu volto aqui e tomo meu... Ah Tem que ficar aqui e fazer o suco Depois eu vou botar ele pra fazer alguma coisa pra mim O nosso novo amigo ali Mas que jogo maneiro Eu quero saber a opinião de vocês aí Vocês aí O que vocês estão achando do jogo? Eu tô achando maravilhoso Eu tô ansioso pro jogo sair, velho Cara, tu é louco Viu? Viu item Toma suco E... Toma a sua sopa aí, fi Duas sopas aí Olha lá, tu Eita Eu sempre erro no botão, galera Toma mais suco Toma mais dois pratos E aí Como é que tá a situação? Tá completo Tá completo Tá quase Ué Não era pra 500 Ah, não 500 Tá 300 Galera Tô tretando com um gringo aqui Que tá reclamando Eu perdi tudo Oito horas de trabalho Porque tem de quem? E não é REST PVE P-p-p-p-p-p Ué Vou deixar review negativa Falei Para de chorar, filho Até aí, ó Para de chorar, filho Tô perdi Eu perdi tudo também Comecei do zero Tô de boa Aprendi Coupa foi minha Que não deixei a A fornalha ligada, rapaz O cara chororou, galera Me deixa review negativa Falei Para de chorar, mano Eu não queria tretar com ele, mas Na hora que ele começou a falar Que vai deixar review negativa Falei Dá o fora Tem gente Rezando pra conseguir jogar Irmão A minha A minha fornalha Tá É Chorão Ah, Twix Ah, dá licença Mas é um chorão, cara Twix Uou Ah, dá licença O cara quer duas semanas, galera Mano, esse cara não aguenta Dois segundos no Rust Vai levantar Mas é um chorão mesmo, hein, galera Caraca Gringuinho Choradeira, fi Caraca, cara Chora mais, fi É Quero duas semanas sem jogar You are a crying baby You need a solo server In your A solo mode So like this You stop crying Chororão do caramba Você acha que você é o único que trabalha? Chorão, cara Chororô, galera Chorô e livre, fi Não sei porque ele não acordou, mano Deixa Deixa colocar os pratos de volta aqui Pra fazer mais comida pra ele Caraca, galera Não queria treta com esse chororô Mas Chorão pra caramba, fi Ele me xingou Falando Cala a boca, criança Baby Cry more, baby Eu sou tretoso, galera Aí, tu vai acordar ou tu não vai acordar, safado? Era pra acordar no 500 Recrute, galera Aí Temos o nosso primeiro amigo Viu? Item Toma aí sua sopa aí, filho Pra não morrer de fome Olha, cara Tá correndo pra quê? Vou te dar sua aguinha aqui Perfeito, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Chorão do caramba Tá bom Esse cara não dura dois segundos no Rust, galera Aquele abraço E seja feliz Fim �iieß Fim 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 Tchau.